Olá, crianças! Eu espero que vocês estejam bem, as suas famílias também, e nós estamos aqui para mais uma aulinha de evangelização. Hoje nós teremos a tia Leca, o tio Gui, a tia Deise e a tia Lala. Nessa aulinha que, olha, eu vou dizer para vocês, é muito especial. Então, para começar, vamos com uma musiquinha que a gente gosta muito. Jesus Cristo está passando por aqui, Jesus Cristo está passando por aqui. Quando ele passa, tudo se transforma, a tristeza vai, a alegria vem. Quando ele passa, tudo se transforma, vem trazendo bênçãos para você e para mim também. Isso! Mais uma musiquinha. Olá, crianças do meu coração, vocês estão na evangelização. Hoje é dia de brilhar a luz, vamos estudar o evangelho de quem? De Jesus! Muito bem! E agora nós vamos fazer a nossa prece. Então, vamos lá! Fecha a janelinha dos olhos e abre-a do coração. Deixa Jesus entrar, pois ele é nosso irmão. Querido Jesus, te agradecemos pela tua presença sempre ao nosso lado. Te pedimos, Mestre Jesus, que abençoe todas as crianças que estão vendo esse vídeo, as que também não puderam ver. Que o Senhor abençoe cada uma delas, as famílias, os lares e que o Senhor possa estar sempre, sempre conosco. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem! E agora nós vamos começar a nossa aulinha. Hoje a nossa aulinha vai falar de um setor, de uma coisa que a gente faz aqui que é muito especial. Mas para começar, o que vocês estão vendo aqui? Acertou quem disse que é uma escola? Isso mesmo! Essas crianças estão indo à escola. Olha só como é legal ir para a escola, crianças! Hoje a gente sabe que a gente vai para a escola pelo computador, né? Às vezes a gente está assistindo a aula pela internet, assim como a gente está assistindo a evangelização através do vídeo, todo dia, toda semana, né? Por uma questão que daqui a pouco volta ao normal. Mas é muito legal ir para a escola, não é? A gente aprende na escola a ler, a escrever, a gente brinca com os coleguinhas. Olha como é divertido! Se a gente não fosse para a escola, como que a gente ia aprender? A ler, a escrever, né? Então a gente precisa dessa escolinha para aprender essas coisas. Mas hoje a gente vai falar de uma escolinha que é tão especial quanto essa que vocês vão. É uma escolinha, sabe de quem? É a escolinha de Jesus! Olha só! É a nossa escolinha, a escolinha de evangelização. Olha só! O que é essa escolinha então, Tia Leca? É a escolinha que a gente aprende sobre, olha só, o evangelho de Jesus. O que Jesus veio aqui e ensinou nessa escolinha, a gente, as titias se preparam para poder compartilhar esses ensinamentos de Jesus com vocês, não é isso? E olha só! Hoje a gente tem a evangelização através desse vídeo que vocês estão assistindo, através da aulinha que tem toda semana, também pela internet. Mas a gente já teve, vai voltar a ter, assim que possível, a evangelização presencial, que é aonde? Aqui, olha só! Na casa do tio Glacos, na Fraternidade Espírita Irmão Glacos. Quem aí já foi lá, se lembra? Quem ainda não foi, não tem problema! Daqui um tempinho, quando as coisas estiverem mais tranquilas, a gente vai poder ir lá presencialmente e se encontrar lá. Por enquanto, a gente fica na evangelização aqui no vídeo e durante a semana. Combinado? E aí, o que a tia quer mostrar para vocês hoje? Que lá é muito legal, que aqui nessa evangelização é muito legal. Por quê? Porque a gente aprende sobre o evangelho de Jesus, que é tão importante para a nossa vida. A tia trouxe aqui, olha só, uma foto de uma aula que aconteceu presencialmente lá. Olha como é legal! A gente tem os coleguinhas, tem historinha, tem musiquinha, assim como a gente tem aqui, né? A gente não canta, a gente ouve historinha, a gente faz atividade. E para que isso aconteça, existe um setor da evangelização, que é onde as titias estudam também. Vocês acham que as titias não estudam? Estudamos sim! E olha só o que eu trouxe para vocês. Isso aqui foi um dia, um dos vários dias, que as titias, os titias da evangelização se encontram para estudar mais também sobre o evangelho de Jesus. Para poder trazer para vocês coisas legais, ensinando sobre o evangelho. Então, hoje a nossa aulinha é para a gente comemorar o aniversário da evangelização infantil na casa de Glacos. E para a gente comemorar mais ainda, nós vamos dar sequência com o tio Gui cantando uma linda música que eu quero que todo mundo cante em casa também. Um beijo, crianças! Tchuru 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 Tch Tinha a missão ir pra casa de Jesus na evangelização Lá é tão bacana que nem via o tempo passar Aprendi a ouvir histórias lá Cantei o semeador e também a dos talentos A do trigo e do joio, de clameia da candeia Da ceia, do fermento e grãozinho de mostarda Ensinei o filo pródigo, pinteia da figueira Esse é o melhor presente que vocês podem me dar Em um momento bem me transformar Oi crianças, depois dessa música linda e tocada pelo tio Gui A tia Deise vai contar uma história pra vocês Leleco estava muito ansioso Porque ele iria pela primeira vez na evangelização com seu amigo João Então ele foi dormir cedo Porque ele estava contando os minutos pra chegar o dia da evangelização Enquanto ele estava dormindo, ele teve um sonho Ele sonhou que ele estava num lindo jardim cheio de flores E lá ele viu uma mulher Quando ele a viu, ele perguntou assim pra ela Oi, quem é você? Ela falou, eu sou bem meio Eu moro no mundo espiritual Leleco perguntou E o que você faz lá? Ela falou, eu cuido das crianças Lá de cima Leleco falou Ah, você é professora? Não, 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 não Não sou bem professora não É parecido Eu sou mentora espiritual É um nome difícil, né Leleco? Mentora espiritual é simples Na verdade, eu cuido das crianças Eu cuido da evangelização infantil Eu mando energia, vibrações positivas Pra todos os envolvidos na evangelização infantil Você já foi na evangelização infantil? Meimei perguntou pro Leleco Ah, eu vou lá amanhã com meu amigo João Eu tô super ansioso pra conhecer O que eu vou aprender lá? Ah, Leleco Você vai aprender muitas coisas lá Você vai aprender sobre a caridade Você vai aprender sobre a humildade Você vai aprender a orar A agradecer a Deus nosso pai A Jesus nosso mestre Você vai aprender, Leleco Sobre a evangelização Sobre os ensinamentos de Jesus Você vai adorar Eu fiquei sabendo Que as evangelizadoras Ficam muito bravas Quando a gente faz bagunça Leleco, é porque na verdade Evangelização não é lugar de fazer bagunça, né? Lá é lugar da gente aprender Sobre os ensinamentos do nosso mestre E eu vou te falar uma coisa No meu trabalho Eu mando energias positivas Para as evangelizadoras E para os evangelizadores Para as crianças Para os papais Para todos os tarefeiros da fraternidade Eu cuido da evangelização infantil, Leleco Eu amo esse meu trabalho Amo, amo, amo Eu tô super animado pra ir lá Mas eu pensava Que só mamãe e papai Que ensinavam sobre Jesus Não, Leleco Na evangelização A gente também aprende Sobre o nosso mestre E a gente aprende O que a gente precisa fazer Sentir Pensar Pra que a gente possa evoluir Cada vez mais O nosso mundo Ai, você vai gostar Muito, muito Eu já tô ansioso Mas eu vou te encontrar lá amanhã? Leleco, olha só Vou te contar uma coisa Mesmo você não me vendo na evangelização Eu e todos os meus amigos espirituais Estamos lá no outro plano Mandando nossas vibrações pra você Pode ter certeza disso Pra você e toda a equipe Que está trabalhando E todas as crianças E toda a família Deixa eu te perguntar uma coisa, Leleco Você vai amanhã assistir a evangelização online Ou você vai lá na fraternidade? Ai, meia, amanhã João falou que é online Mas assim que a fraternidade abrir Nós vamos lá Eu quero ir lá presencial Poder abraçar todo mundo Isso mesmo, Leleco Mas enquanto não é presencial A gente vai fazendo online É muito gostoso Você vai amar Ai, meia, meia, mamãe Me ensinou E meu papai também Que eu tenho que agradecer todos os dias Ter muita gratidão a Deus Pela minha vida E por essa oportunidade É isso mesmo, Leleco Nós temos que agradecer Sermos gratos a Deus Sermos gratos a Jesus Pela evangelização E por todas as pessoas Que estão envolvidas nela Ela é o caminho É o meio da gente aprender Mais sobre Jesus Mais sobre a caridade Mais sobre o amor O amor transforma o mundo, Leleco Eu estou muito, muito animado Então vamos fazer o seguinte A gente se encontra lá amanhã Tá bom, Leleco? Você não vai me ver Mas eu estarei lá E vamos cantar parabéns Parabéns? Parabéns pra quê? Ah, eu esqueci de falar É aniversário da evangelização E nós vamos cantar parabéns Pra evangelização E agradecer a Deus Nosso pai Por ela E por todas as pessoas Que trabalham E estão com a gente Nessas aulas Tão lindas e maravilhosas Preparadas pelos evangelizadores Ah, Eba adora o aniversário Amanhã vai ser um dia muito especial Isso mesmo, Leleco Leleco abraçou o Meimei Deu um beijinho nela Sentiu um cheiro de flores E nesse momento Leleco acordou Desse... Ai, desse sono Ele acordou Com um sentimento de paz Tão grande Sentiu o cheiro de flores E foi logo contar Pra mamãe O que tinha acontecido Afinal de contas Ele conheceu a Meimei A mentora da evangelização E aí, crianças Gostaram da nossa história? A Meimei Está sempre com a gente Sempre orando por nós Mandando vibrações positivas Pra nós Ela é a mentora Quem cuida da nossa evangelização E nós somos muito gratos por ela E agora O que será que vai ter nessa aulinha, hein? Vamos ver? E aí, Tia Lala? Um beijo, crianças Oi, crianças Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece Eu sou a Tia Lala E agora Vamos começar a fazer A nossa atividade, né? Mas antes Me responda uma coisa O que que sempre tem Todo aniversário Já que o tema Da aulinha de hoje É o aniversário do deck Da evangelização Isso mesmo O bolo Então Essa vai ser a nossa atividade Papai, mamãe E crianças Mãos à obra Vamos fazer um bolo Para o aniversário Da evangelização Venham junto Bom, aqui estão as minhas coisas Pra fazer o bolo Que vai ser de chocolate Mas sintam-se A vontade De fazer o bolo De outras formas As quais vocês acharem Mais viável E mais divertida E seria muito legal Também filmarem um pouquinho Pra mostrar o quanto Vocês estão se divertindo Nesse processo O que vale É isso mesmo Se divertirem Com as suas crianças No processo De fazer o bolo Do aniversário Da nossa querida evangelização Oi crianças Tudo bem E agora que já fizemos o bolo O que mais falta fazer Para o aniversário Cantar o parabéns Essa aqui é a minha mãe Que fez o bolo Junto comigo E agora vamos cantar o parabéns Juntos para a evangelização Vamos lá Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Vem ver a evangelização Hummm Que atividade de aniversário Maravilhosa Não foi? Eu amei muito Mas vocês acham Que a atividade acabou por aí? Não não Tem mais uma coisinha Eu gostaria de pedir Pra vocês crianças Fazerem um desenho Daquilo que vocês Mais gostam Da nossa evangelização E depois mandem Uma foto pra gente Que a gente vai ver E adorar saber De qual é a parte favorita De vocês Mas agora Infelizmente Estamos chegando Ao nosso final Então convido vocês A participarem Da música Da prece final E sintonizar Nossos corações Para a prece Vamos lá Feche a janelinha Dos olhos E abre-a Do coração Deixa Jesus Entrar Pois ele é Nosso irmão Querido Deus E querida espiritualidade Amiga Gostaria de agradecer Por mais um dia De vida Por mais uma Aulinha online Da nossa querida Evangelização Por mais um ano Que o Senhor Nos proporciona De estarmos presentes No aniversário Da nossa querida Evangelização Pedimos Senhor Muita paz Muita harmonia Muito amor E que o Senhor E que o Senhor E a querida espiritualidade Amiga Possam continuar Sempre nos intuindo Nos amparando Nos protegendo Neste momento Ainda de pandemia Mas que possamos Estar sempre Unidos de coração Que assim seja Muita mensagem Muita mensagem Muita mensagem Muita mensagem